O Magnetismo Pessoal, escrito por Heitor Durvaill Esse livro foi escrito por Durvaill talvez há uns 50, 60 anos atrás, por aí Teve uma centena, milhares talvez de edições E assim, o mais importante é que hoje nós temos livros também contemporâneos Falando sobre Magnetismo, sobre Desenvolvimento Pessoal, sobre Carisma Mas é importante saber que todos eles vieram de livros antigos como esse Todos eles têm a base deles, estão aqui Agora, se você der uma lida rápida, uma lida superficial Talvez você ache um livro simples Com alguns capítulos simples, umas ideias simples Mas é um engano Esses livros, eles têm determinados segredos Não decodificados da forma como a gente fala hoje São, ah, está escondido aqui, escondido ali Ele está codificado de uma outra forma, de um outro nível Os segredos dele estão em algumas palavras usadas pelo Durvaill Você vai entender isso daqui a pouquinho Eu vou te explicar isso daqui a pouquinho Ah, Alexandre, então você vai nos contar todos os segredos do livro Uau! Claro que não Esses segredos, eles não são para ser explicados, esmiuçados Eles devem ser intuídos As pessoas que leem ou entenderam Ou os gurus do passado Eles nunca explicavam muito as coisas Eles apenas faziam o quê? Eles facilitavam o caminho Então, sinta-se com o caminho facilitado Essa é a grande, a grande questão Vamos lá O prefácio, ele nos diz algo interessante E nós vamos realmente ficar no prefácio Eu não vou fazer um resumo do livro O que a gente vai fazer aqui É analisar um ponto básico do prefácio Algumas pessoas costumam não ler o prefácio Acham que o prefácio traz informações bobas Enfim, que não servem para nada As pessoas correm direto lá para o final do livro Ou para algum lugar, para o sumário Algum lugar que elas acham Que elas entendam que vai ter uma informação mais rápida O nosso caso aqui é diferente O nosso caso aqui, nós vamos ficar no prefácio Porque é ali que está o segredo É ali O prefácio, então, ele diz Que você encontrará nesse livro O meio do desenvolvimento das potências Das potências Das potências Da força Que dá a intuição A coragem A energia O autodesenvolvimento Vamos ver uma coisa aqui O que é potência? O que são forças? Qual a relação? Qual a diferença entre potência e força? É muito fácil Passar direto por cima dessa informação Tá, vamos dar como exemplo um carro Potência, capacidade de um motor De executar determinada tarefa em determinado tempo Tempo Mais potência significa menos tempo Mais potência significa mais qualidade, mais rapidez Já força é a habilidade de movimentar um corpo O que que Durvaio diz, então, a partir de agora? Agora começa a coisa boa Ele diz, então, que a combinação entre potência e força Fazem nascer a simpatia, o interesse, a consideração Isso dá à pessoa capacidade de realizar tarefas prodigiosas Segundo Durvaio Tá, eu tenho certeza que você já ouviu as pessoas falando Olha, você está colocando muita força num determinado trabalho Você está colocando muita força num sonho, num projeto Claro que você já ouviu Enquanto na verdade você está precisando não é de força Mas sim de potência Esse seria pra ele o segredo dos segredos A chave da magia antiga Quando você tem potência, você se torna uma pessoa mais interessante Mais carismática E é o que todo mundo quer Tá, mas eu ainda não entendi direito essa história de potência, né? Tá, Durvaio diz que potência é a capacidade de usar uma ação direta Sobre um determinado acontecimento Uma ação direta Os acontecimentos ordinários da vida Pra ser mais específico Eu não disse que eu ia explicar Mas a palavra ação dá uma boa ideia do que é potência Pra Durvaio nós perdemos a capacidade de raciocinar E raciocinar tem ligação intrínseca com as forças e as potências Diz pra mim Qual foi a última vez que você raciocinou sobre uma situação? É claro que tem momentos Atenção Que é ficar parando pra raciocinar Você vai fluindo, fluindo, fluindo Mas, segundo ele Quando você quer pôr potência Aí sim, você para pra analisar Vamos dizer assim Hoje no marketing digital Você tem muito isso Como? Você faz um estudo de mercado Você faz, você tenta entender quem são os seus compradores Quem é o seu público? Então você tem ali A gente consegue entender um pouco o que ele quer dizer com potência E não força Potência Mesmo assim você pode dizer pra mim Não, eu reflito, eu penso o tempo todo Aí Durvaio pergunta Você pensa ou você rumina? Nada se faz do nada Nada se perde Tudo se transforma O ato mais insignificante Deixa um traço duradouro Sob uma forma real Ou seja, qualquer pensamento Qualquer reflexão Cria uma nova realidade Para o bem Ou para o mal Então A natureza obedece o nosso movimento interno Não há Efeito Sem causa Potência, força, pensamento São indícios de uma Vontade Poderosa Essas qualidades então Criam uma pessoa com Um alto grau de magnetismo Um carisma potente Esse é o prefácio De Durvaio O que é 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 Obrigado.